Previsões para a temporada 2019 e 2020, aquele aguardado vídeo que eu faço antes de começar cada temporada. Na verdade, no ano passado eu fiz um pouquinho diferente, eu fiz a melhor chance de cada time ganhar um dos prêmios individuais. Eu não cravei um palpite exato para cada um dos prêmios individuais, mas nesse ano eu volto ao modelo tradicional. Vou falar dos seis prêmios individuais da NBA, MVP, técnico do ano, jogador defensivo do ano, sexto homem, rookie of the year e most improved player, lembrei os seis de cabeça. Eu vou falar sobre cada um desses prêmios, colocar alguns candidatos e vou cravar o meu palpite. E aí assim vocês podem me cobrar no final da temporada, caso eu tenha errado muito feiamente um dos palpites para esse prêmio. Para quem assiste o Big Shot Pod, que é o podcast que eu faço de NBA, de basquete, junto com o Gui e com o Marcel, a gente lançou um episódio na quarta-feira ontem e nós demos os nossos palpites para cada um desses prêmios. Então os meus palpites desse vídeo vão ser os mesmos que eu dei ontem no Big Shot Pod. Quem escutou já sabe quais são, quem não escutou está o link aqui em cima. A gente fala primeiro da divisão Southwest, da Sudoeste, encerrando um episódio falando de cada divisão da NBA. E no final, na segunda metade do programa, a gente fez as nossas previsões, tanto eu quanto o Gui. Então vamos começar. Eu estou sem roteiro, eu estou sem script, eu estou sem nada. Vamos começar com um coach of the year, técnico do ano. Eu vou falar de três técnicos, dois que eu acho que vêm correndo por fora e um que eu acho que pode ser uma zebra, né? Que pode comer pelas beiradas e acabar vencendo esse prêmio. Eu queria primeiro citar o Mike Malone, do Denver Nuggets, que eu acho que ele até, de certa forma, acabou injustiçado no ano passado. Não que o prêmio não tenha sido merecido, ele foi para o Mike Boyden Holder, do Milwaukee Bucks, mas o Mike Malone, conseguindo a segunda maior campanha do West com o Denver Nuggets, talvez ele poderia, em outra temporada, ter ganhado esse prêmio. Eu gostaria de citar ele, porque ele pode vir a surpreender novamente, de repente, bliscando, sei lá, uma primeira colocação do West com o Denver Nuggets. Outro que eu gostaria de citar, que pode ser um candidato ao prêmio, é o Steve Kerr, porque as pessoas já não estão mais esperando muito dos Warriors, após a saída do Kevin Durant e do Clay Thompson, que não vai jogar a temporada inteira. Saiu uma notícia agora que é possível que ele não jogue a temporada inteira. E também do DeMarcus Cousins, as pessoas não estão muito acreditando nos Warriors. De repente, eles vão lá e bliscam um top 2, top 3, e o Steve Kerr passa a ser um candidato à técnica do ano. Mas, para mim, quem vai vencer esse prêmio, comendo pelas beiradas, é o Nick Nurse, do Toronto Raptors. As pessoas já estão descartando o Toronto Raptors na briga, depois que o Kawhi Leonard saiu, foi para o Los Angeles Clippers. Porém, nos vários jogos que o Kawhi Leonard não jogou na temporada regular no ano passado, se não me engano, foram 21 ou 22, o Toronto Raptors foi bem. Então, eu acredito que eles vão conseguir fazer uma boa temporada. O meu palpite é que eles vão ficar ali, mais ou menos, pelo terceiro lugar, talvez quarto da Conferência Leste. E, por causa disso, por surpreenderem todo mundo, o meu candidato para técnico do ano é Nick Nurse, do Toronto Raptors. Rookie of the Year, melhor estreante do ano. Zion Williamson era meio que o candidato de todo mundo que acompanha a NBA, por motivos óbvios. Porém, como vocês devem ter ficado sabendo, ele se machucou, agora um pouco antes do início da temporada. Deve perder de seis a oito semanas, que eles falam. Na verdade, ele só começaria a jogar no início de janeiro ou no final de dezembro. Então, por causa disso, talvez por começar muitos passos atrás nessa corrida para a Rookie of the Year, ele não consiga recuperar terreno para conseguir vencer esse prêmio. Meu palpite era Zion Williamson. Mas não é mais. Eu cito o Zion Williamson e o Tyler Hero, do Miami Heat, que foi muito bem na pré-temporada. Começou o primeiro jogo do Miami Heat como titular, agora na temporada regular. Eu cito esses dois como finalistas. Porém, o meu vencedor é um jogador sobre o qual eu já fiz um vídeo aqui no Buncha Calaca quando ele ainda estava na faculdade, quando ele estava em Murray State. Estou falando de Ja Morant, armador do Memphis Grizzlies. Ele deve ser um dos líderes do time, junto com o Jaron Jackson Jr. Memphis deve ter uma campanha um pouco melhor. É um time que está em reconstrução, um pouco melhor em comparação à temporada passada. Então, o meu candidato para a Rookie of the Year, estreante do ano, é Ja Morant, do Memphis Grizzlies. Most Improved Player, jogador que mais evoluiu ao final da temporada. Dois candidatos que eu acho que não vão vencer. Um deles é o Terry Rozier, que todo mundo está falando porque agora ele vai ser, talvez, o grande jogador do Charlotte Hornets. Ele vai ter números muito altos e, com certeza, ele vai ter. Mas isso não significa, na minha cabeça, que necessariamente ele evoluiu. Esses números devem aumentar, primeiro, porque ele está num time tecnicamente mais fraco e alguém tem que fazer os pontos, tem que conseguir os números. Mas mais do que isso, porque ele vai jogar mais minutos. Então, as médias dele no ano passado, que foram 9.4 rebotes e 3 assistências, se não me engano, eu falei isso no podcast. Eu acredito que podem até dobrar, podem ir para 17, 18 pontos, 6, 7 rebotes, 4, 5, 6 assistências. Mas isso, para mim, não significa que necessariamente ele evoluiu. Então, eu acho que talvez ele esteja na corrida, mas que ele não vai ganhar esse prêmio. Outro que eu acho que está na corrida, acabei de citar, Jaron Jackson Jr., do Memphis Grizzlies. Ele deve dar um salto muito grande, porém, não é o perfil de jogador que vence esse prêmio. Não são segundo-anistas que começam, às vezes, com menos minutos em quadra e acabam evoluindo no segundo ano. Não é o perfil de jogador que vence o Most Improved Player. O meu verdadeiro palpite para o prêmio é Malcolm Brogdon, do Indiana Pacers. No ano passado, ele estava no Milwaukee Bucks, acabou não tendo espaço no cap para o Bucks canovar com todo mundo, precisava canovar com o Brook Lopes, com o Chris Middleton, já tinham dado um contrato alto para o Eric Bladson. Talvez no Milwaukee Bucks, ele acabava um pouco contido, por não ter tanto tempo para ficar com a bola. Ele conseguiu um 50, 40, 90 no ano passado, que é algo raro na história da NBA. 50% de field goal, 40% de 3 pontos e 90% de lances livres. Eu acredito que agora no Indiana Pacers, principalmente nesse início, quando o Victor Ladiponet está machucado, ele vai colocar a bola debaixo do braço e assumir a responsabilidade no time do Indiana. No final do ano, eu acredito que o Malcolm Brogdon possa ser um jogador a vencer este prêmio de Most Improved Player. Jogador defensivo do ano, Defensive Player of the Year. Meus três candidatos são Anthony Davis, agora no Lakers, Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks e Rudy Gobert, do Utah Jazz. Mas acredito que quem vai vencer este ano pela terceira vez seguida seja Rudy Gobert, do Utah Jazz. Ele que é um dos melhores rim protectors da NBA, né? Aquele jogador que defende a cesta, embaixo da cesta, dentro do garrafão. E eu acredito que ele vai criar uma dinastia a la Ben Wallace, Ben Wallace do Detroit Pistons, que lá no início dos anos 2000 venceu quatro prêmios em cinco temporadas. Dwight Howard também venceu alguns prêmios seguidos. E eu acredito que Rudy Gobert pode estar criando uma dinastia assim como esses dois jogadores. Eu queria citar que o Joel Embiid, que pelo que eu vi na internet, muitas pessoas estão votando em Joel Embiid para o jogador defensivo do ano. E eu não sei se é a ocasião para o Joel Embiid ganhar, visto que inclusive agora ele tem o Al Horford ao seu lado. E o Al Horford é um jogador que costuma comandar essa parte defensiva dos times. Talvez na votação até o Al Horford fique na frente dele, embora o Embiid seja um excelente jogador defensivo. De qualquer forma, eu acho que não vai ser nem Anthony Davis, nem Antetokounmpo. Rudy Gobert vence pelo terceiro ano seguido. Penúltimo prêmio, vou deixar o MVP por último para fechar com chave de ouro, se é que você pode dizer assim. Penúltimo prêmio, melhora sexto homem, Sixth Man of the Year. Meus candidatos, primeiro, obviamente, Lou Williams, mas eu acho que talvez esse ano ele não vai ganhar. Principalmente depois da chegada do Kawhi Leonard e do Paul George para os Clippers. Esse papel de protagonista que ele tinha nos momentos finais das partidas, talvez, com certeza, vai ficar um pouco reduzido com a chegada desses dois jogadores. Talvez, como ele está ficando mais velho, ele não jogue tantos minutos assim, como ele costumava jogar até a temporada passada. E por isso, até os números dele devem diminuir um pouco nessa temporada. Então, Lou Williams, para mim, vai estar entre os finalistas, mas não vai vencer o prêmio. Outro que eu gostaria de citar como um possível finalista é o Bogdan Bogdanovich, do Sacramento Kings, que fez uma excelente Copa do Mundo. Poderia até ter ganhado o prêmio de MVP se a Sérvia tivesse ido um pouquinho mais longe. Ele deve vir do banco de reserva no Kings, eu acredito. O Kings pegou o Trevor Ariza para a área. Eles têm o Marvin Bagley, eles têm o Harrison Barnes. Então, possivelmente, o Bogdanovich vai vir do banco. Mas eu acredito que pela quantidade de jogadores, mais o Darren Fox, mais o Buddy Hilde, mais o Bielitsa, talvez ele não jogue minutos o suficiente para conseguir os números altos para ter uma chance de ganhar esse prêmio. Então, talvez seja um jogador para ganhar no ano que vem. Ou não, talvez ele vire titular no ano que vem. Mas, enfim, Bogdan Bogdanovich é um possível finalista. Mas, para mim, o vencedor deste prêmio de melhor sexto homem, e eu sempre defendo esse jogador, quem assiste o canal com frequência já viu, eu defendo ele várias vezes, Spencer Dinwiddie, do Brooklyn Nets. O backcourt do time deve ser o Kyrie Irving com o Karris Levert. Kevin Durant ainda não está apto para jogar nessa temporada. Tem o Torian Prince, que veio do Atlanta Hawks. Na temporada passada, o Dinwiddie teve médias de 17 pontos e 5 assistências para o jogo. Deve ter muitos minutos para jogar nessa temporada. Eu acredito que ele pode melhorar ainda mais esses números. 17 pontos e 5 assistências por si só em várias temporadas já seria o suficiente para ganhar o Sixth Man of the Year. Eu acho que ele ainda consegue melhorar um pouco mais e conseguir vencer este prêmio na temporada 2019-2020. Por fim, o último prêmio, o mais importante da NBA, Most Valuable Player MVP. Logo de cara, eu já quero descartar duas duplas. Primeiro, LeBron James e Anthony Davis. Por mais que os Lakers venham a ter uma das melhores campanhas da NBA, eles com certeza vão acabar dividindo os votos. Então, eu não acredito que nem LeBron e nem Anthony Davis consigam vencer este prêmio. Outra dupla que eu vou descartar é Paul George e Kawhi Leonard. Não só pelo mesmo motivo, mas porque o Paul George está machucado no início da temporada e vai perder muitos jogos. E o Kawhi Leonard costuma descansar muitos jogos ao longo da temporada. Ano passado foram mais de 20. Então, acho que ele não tem uma quantidade mínima de jogos necessárias para vencer este prêmio. Vou descartar também o James Harden, porque se ele não ganhou no ano passado, ele não ganha nunca mais. Aparentemente, ele não tem a simpatia dos votantes para o prêmio de MVP. Já descarto o James Harden. Então, os meus três finalistas vão ser jogadores que não têm concorrência dentro do próprio time. Stephen Curry, Yannis Oterocompo e Nikola Jokic. Por que eu acho que os Warriors podem ter uma campanha muito superior ao que as pessoas estão imaginando? Por que o Stephen Curry vai ter que botar a bola debaixo do braço e fazer, acho que pelo menos 30 pontos por jogo. Ele vai fazer essa temporada, vai ter responsabilidades maiores do que ele costumava ter até o ano passado. Por esses motivos, o meu candidato é o MVP desse ano. Porque ele vai ter votos de nostalgia. Pessoas querendo que ele volte a ser MVP depois de ter sido duas vezes em 2015, 2016. Meu candidato para MVP nesse ano é Stephen Curry, do Golden State Warriors. E assim eu encerro as minhas previsões para os seis prêmios individuais na temporada 2019-2020. Tem também o prêmio de executivo do ano, mas confesso que eu não tenho um conhecimento suficiente necessário para poder opinar três finalistas e escolher um vencedor. Então, o prêmio de executivo do ano fica de fora do meu vídeo. Beleza? Então é isso. Mais um vídeo aqui no Buxa Calaca se encerra. A temporada da NBA já começou. Quando eu gravo esse vídeo, já tiveram dois dias de jogos. e a gente continua acompanhando aí esta temporada regular que tanto aguardamos para começar. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!